O ciclo de vida da leishmania no inseto. A infecção do inseto flebotomínio ocorre quando a fêmea pica um mamífero infectado e ingere células sanguíneas e outras células, especialmente monócitos e macrófagos contendo formas amastigotas. Veja que os amastigotas são conduzidos à região anterior do trato digestório. Neste novo ambiente, os amastigotas se aproximam formando aglomerados, chamados de ninhos ou ilhas de amastigotas, que ficam protegidos no interior da matriz peritrófica. Neste ambiente, dá-se início ao processo de transformação das formas amastigotas em promastigotas procíclicos. Repare que os parasitos e o sangue ingerido ficam retidos no interior da matriz peritrófica. Observe que a matriz peritrófica começa a se romper na região anterior e as formas as promastigotas migram para o epitélio do trato digestório. Veja que quando alcançam o epitélio, os promastigotas começam a se multiplicar sucessivamente por divisão binária e aderem ao epitélio pela região do flagelo. Repare que alguns parasitos são eliminados junto com o conteúdo estomacal. Após a divisão, os parasitos migram para a região anterior do intestino, até a válvula estomodeal, onde se concentram e sofrem um processo de diferenciação denominado metaciclogênese. Veja que durante a metaciclogênese, os promastigotas apresentam redução de tamanho do corpo celular e aumento do flagelo, tornando-se extremamente móveis. Tornam-se, assim, altamente infectivos, passando a ser denominados de promastigotas metacíclicos. Observe o aglomerado de promastigotas metacíclicos próximos à válvula estomodeal. Ao danificar a válvula estomodeal, as formas metacíclicas migram para a probócide e são regurgitados, sendo transmitidas a um novo hospedeiro vertebrado através da picada, recomeçando o ciclo.